Olha só que legal, buscando alternativas de tornar o mundo um lugar melhor, a UFSC, também conhecida como Universidade Federal aqui do Estado, através de uma sala especial, tem criado alternativas para reciclagem de papel. Quanta coisa bacana que os caras têm inventado, né? O Salviato foi até lá para dar uma conferida, a gente vai mostrar aqui. Vamos conferir. Um animal desconhecido ameaça campus da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Os cientistas descobriram que se trata de um ser pré-histórico, da espécie Lichossauro? O Lichossauro, ele é um mascote. Na verdade, ele se tornou um mascote para nós da Sala Verde, mas meio que é um mascote da Universidade, da UFSC como um todo. Trabalhamos com um grupo de pessoas que passavam pelo local e que foram ressignificando objetos dos resíduos sólidos da Universidade. Olha só, quem diria, hein? O Lichossauro é bonzinho, é educativo. Diferente do lixo que a gente produz, esse sim, uma ameaça constante. Como aquele meteoro que eliminou os dinossauros da face da Terra, o lixo e a poluição também podem acabar com a vida nesse planetinho azul. Um dinossauro com pele de papel. A escultura é toda revestida por folhas de jornais e revistas. E este não é o único exemplo de destinação ecologicamente correta do papel que nós podemos encontrar na Universidade. O papelão aqui vira arte. As páginas de uma antiga revista se transformam num porta-canetas. E papel reciclado pode ornar muito bem como revestimento para aquela cadeira da sala, né? Estamos na Sala Verde, um lugar onde a criatividade está a serviço do planeta. O Brasil é um dos maiores exportadores, né? Está em quarto lugar para exportar papel e celulose. E a gente está em décimo segundo em reciclagem, ou seja, não é um nível equilibrado, né? Então, quando a gente faz a reutilização, a reciclagem de papéis, a gente faz com que esses papéis não sejam lixo, não sejam rejeito, e assim aumentando o impacto ambiental, né? Dados recentes divulgados pela Universidade mostram que a UFSC consome, em média, mil resmas por mês. Metade disso é papel reciclado. E boa parte do que sobra vem para cá, para ser reutilizado. Hoje em dia a gente tem um problema, assim, pensando no meio ambiente, a gente deveria reduzir um pouco essa utilização, essa criação de papel novo, e utilizar o que a gente já tem, né? Porque a gente diz aqui que não existe lixo, você pode reciclar e reutilizar tudo que existe. Nós só temos um planeta. Se a gente continuar produzindo lixo, entre aspas, vai faltar espaço para a gente em breve. Uma solução criativa para a reutilização de papel é a confecção de ecocadernos. Nesta oficina, os alunos aprendem a técnica para fazer um deles. Realmente, a gente produz muito papel e eu queria dar uma destinação para esse papel, um reuso, né? E, de preferência, estilizado, né? Com a minha cara, com as coisas que eu gosto. E você? Quer aprender também? Bom, é claro que eu não vou perder essa oportunidade de aprender e produzir o meu próprio ecocaderno, né? Qual o primeiro passo, colega? Você vai ter que dobrar a folha. Vamos dobrar papel? Isso. Então bora lá, gente. Mão na massa. Ah, as folhas precisam ficar bem retinhas, viu? E para isso, a gente usa uma guilhotina. Logo depois, usamos esta outra ferramenta para fazer os furos por onde vai passar a espiral do caderno. O resíduo, olha só, não vai para o lixo também, não. Podem virar recheio, por exemplo, de uma almofada ecológica. Bom, a gente decidiu aqui que o meu ecocaderno vai ser feito de capa dura. E agora vem a arte, né? A parte mais legal de todas. Agora a gente vai, então, revirar a revista antiga. Isso. Isso é legal demais. Vamos lá. Pegar a revista velha aqui e sair procurando figurinhas. A gente tem várias opções, né? Para fazer arte. Pode ser com tecido, com... Eles ofereceram também papel machê, algumas imagens e as revistas. Então vamos atrás nas revistas. Ah, eu estou recebendo uma mãozinha aqui. Essa parte agora é um pouquinho mais complicada, né? Que é colocar o espiral. E aí qual é a tua dica? Então, a dica é sempre encontrar os primeiros furos nas folhas, né? E aí você vai encontrando e vai já encaixando, ó. Para poder ir seguindo depois. E depois ter um pouquinho de paciência, né? Que pode demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho, mas é isso. Dá um pouquinho de trabalho, sim, mas... Acho que eu peguei o jeito. Ah, ficou bonito, né? Quer dizer, teve esse errinho aí do repórter distraído. Que acabou colando uma das capas de cabeça para baixo. Mas é só um detalhe, né? Ficou até estiloso. Né, amigo? Me diz uma coisa. Como é que está o pessoal aqui na universidade? Tem procurado muito esse tipo de oficina? Então, essa é uma das oficinas mais procuradas da Sala Verde, né? O pessoal tem uma paixão imensa. Principalmente porque a gente precisa de rascunho, né? Então, o pessoal que procura a gente sempre faz vários cadernos. Não compram mais cadernos para poder ter esse rascunho. Para poder fazer seus cálculos, sua redação, seu texto. Então, a gente é bem procurado nesse quesito, que é o mais bacana. Ou seja, além de tudo, de fazer bem para o planeta, faz um bem danado para o nosso bolso, né? Sim, e principalmente para os estudantes universitários, que estão sempre precisando de material. Uma baita economia, olha só. Ah, sabe outra coisa que você pode economizar também? Papel de embrulhar presente, né? Vamos evitar. É menos um conteúdo para a gente jogar fora depois. O nosso amigão Lixossauro agradece.